Fala galera, tudo bem com vocês? Rafael aqui em mais um vídeo. Você que acabou de cair aqui nesse canal, vai logo mandando seu like, porque agora é hora da entrega de uma linda cadela filhote de punk. Estou saindo de Paudalho, Pernambuco, diretamente para Natal, Rio Grande do Norte. Vou entregar na casa do meu cliente Fábio, que ele vai dar de presente para o seu filho Lourenço, que tem um ano e oito meses. Nossa senhora. Eu fiquei sabendo que teve gente que ficou sem dormir, esperando esse dia chegar, esse momento tão especial. O Lourenço despertou um amor pelos animais logo cedo, logo nos primeiros meses de vida. E o pai Fábio combinou com a família e fez o bom presentear ao meu filho, para ele crescer junto com o cachorrinho dele e ser um momento histórico também na vida dele. A gente está gravando esse vídeo aqui para ficar de lembrança, para guardar de lembrança para a família do nosso cliente Fábio e também para o Lourenço, quando tiver mais um rapazinho grandinho, ele assistiu o videozinho dele aqui no YouTube. Valeu Lourenço, esse vídeo é para você, meu lindo, e para seu pai e toda a sua família, beleza? Vamos embora, já chega. Então, rapaziada, a gente já se encontra em Natal, quase 300 quilômetros rodado. Já estamos chegando na casa do nosso cliente e a princesinha está aqui, ó. Linda, 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 linda. Daqui a pouco está lá no braço da sua família, beleza? Vamos que vamos. Olha só a neblina que a gente está pegando. Vixe Maria, dá para ver nada? Nossa senhora. Olha isso. Fechando cada vez mais a neblina. Jesus do céu. Vamos embora. Devagar a gente chega lá. O negócio é enxergar. Já estou aqui na casa do meu cliente Fábio. Com o Antony. Fala assim, Antony. Larezo, Larezo. Larezo. Donde eu tirei Antony, meu Deus do céu. E a cachorrinha, gostou? Chiara, Chiara agora. Chiara, é? Eita, olha só. Momento único que a gente está registrando aqui. O presente. A entrega da Chiara na mão de Enzo. Larezo. De Larezo? Por que eu estou tirando o Enzo? Me diga, tio, onde é que eu estou tirando o Enzo, hein? Como é o nome dele? Larezo. Me diga, estou falando com a senhora. Ah, eu consegui pegar. A gente estava conversando antes aqui, de começar a gravar. A tia não gosta de filmar, não. Eu vou dar um flagrante. Ela tem que participar desse vídeo. Olha, eu quero ver depois esse vídeo. O Lorenzo com... Quantos anos? Ele tem um ano e oito meses, né? É. Pronto. Ele com onze anos e oito meses e a cadela com dez anos. Ele já é um rapazinho. Vai ter. E essa cabelinha no braço dele. Aí esse vídeo vai ser bom porque vai ficar de lembrança pra ele. Ele de chupeta. Essa chupeta dá pra mim? Dá pra mim, Azagiu? Beleza. Valeu. Vamos acompanhar aí a mocinha. A Kiarinha. Beleza? Tchau, Alô. Tchau, Alô. Tchau, Alô. Tchau, Alô.